Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso ABNT-NBR 6027 e ABNT-NBR 6024. Nessa aula eu vou falar para você o que a gente vai ver ao longo do curso, para que você tenha uma noção muito clara de qual vai ser a estrutura e quais vão ser os resultados que você vai atingir quando você chegar lá na última aula desse curso. Então, numa primeira parte, eu vou explicar para você com todos os detalhes o conteúdo da ABNT-NBR 6027. Ou seja, a gente vai ler junto esse conteúdo, essa norma da ABNT, e apresentar ali alguns detalhes que estão presentes na norma e que a gente sempre precisa ter em mente para que quando a gente for fazer a formatação, a nossa formatação saia exatamente como a norma exige. Então, esse vai ser o conteúdo da primeira parte desse curso. Na segunda parte, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com a ABNT-NBR 6024. Então, eu vou apresentar para você o conteúdo dessa norma, explicando os termos que estão ali presentes e mostrando já alguns detalhezinhos que são importantes, que você precisa ter em mente para que você possa formatar a numeração das suas sessões da melhor maneira possível. E na terceira parte, o que a gente vai ver? A gente vai ver a prática. Ou seja, nós vamos pegar um trabalho acadêmico, colocar no processador de texto e aí a gente vai aplicar essas duas normas da ABNT nesse trabalho de exemplo, usando ali o processador de texto para que você veja na prática como que se faz a formatação de um sumário e também como se faz a formatação da numeração das sessões de um trabalho acadêmico. Essa estrutura vai permitir a você, então, chegar ao final do curso e não ter dúvida absoluta sobre como formatar esses dois itens que estão aqui presentes nessas duas normas da ABNT. Então é isso. Espero que você aproveite muito o curso. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Você pode também enviar uma mensagem para mim diretamente aqui pela plataforma, que, óbvio, vou responder para você com a maior brevidade possível. E vale ainda lembrar que você tem acesso vitalício a esse curso. Portanto, se você tiver qualquer dúvida, eventualmente, basta você reassistir aquela aula específica para você aí tentar sanar as suas dúvidas. Então é isso. Esse é o meu curso ABNT NBR 6027 e ABNT NBR 6024. Espero que ele seja muito proveitoso para você e que você consiga, então, chegar lá no finzinho sem ter nenhum tipo de problema para realizar essas formatações conforme exigem essas normas da ABNT. Então é isso. Vamos lá começar o nosso curso ABNT NBR 6027 e ABNT NBR 6024. Eu te espero na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.